Ei, gente, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Acelerar o processo de vacinação no Brasil. Este é o propósito do movimento Unidos pela Vacina e também o desejo do grupo Mulheres do Brasil e nosso, do Brasil das Gerais. No programa de hoje, a gente vai mostrar essa iniciativa que escolheu Nova Lima como uma das cidades-piloto no país para iniciar esse projeto. Vamos saber mais? O VG está no ar. O objetivo é acelerar a imunização de toda a população brasileira até o mês de setembro deste ano, 2021. Esta é a proposta do movimento Unidos pela Vacina que vem mobilizando entidades públicas, privadas, ONGs, enfim. Quem quiser entrar nesse movimento que, em vez de pedir dinheiro, pede doações para capacitar cada município deste imenso Brasil. Esta ação linda é encabeçada pelo grupo Mulheres do Brasil e eu tenho a honra de receber aqui no VG de Casa em Casa de hoje a coordenadora nacional, que é a Bethânia Tanuri, e a regional, que representa Minas Gerais, que a Patrícia te insólita. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Daniele, pelo convite. É um prazer também. O prazer é todo nosso. Bethânia, eu queria que você começasse explicando para a gente melhor o que é o Unidos pela Vacina e como que ele nasceu. O Unidos pela Vacina vem responder a uma necessidade e muito importante da sociedade civil em ser protagonista em um momento tão dramático da sociedade brasileira. A gente vive um momento dramático em nível pessoal, em nível empresarial, em nível da sociedade de uma forma geral. E nós não poderíamos ficar quietos apenas assistindo ou reclamando da situação, que é muito grave. Então, o Unidos pela Vacina nasceu a partir da liderança da Luísa Trajano no Grupo Mulheres do Brasil, mas hoje ele transcende em muito o Grupo Mulheres do Brasil ou qualquer uma de nós individualmente. é um grupo que reúne pessoas da sociedade civil, empresários, a gente costuma dizer, Daniela, de diversas tribos, gente que quer ajudar a encontrar soluções. É um movimento apartidário. Nós queremos, na verdade, ajudar a encontrar soluções para vacinar todos os brasileiros passíveis de vacinação até setembro deste ano. Uma meta super ousada, sabemos disso. Vamos firmes buscando atingi-la. Eu fico feliz. É desafiador, mas nós estamos juntos. Patrícia, como é que Minas Gerais abraçou essa causa também? Você é a representante desse grupo de mulheres aqui e está ajudando nessa engrenagem, né? Foi definido a nível nacional, Daniela, que formaríamos duplas como pontos focais, como coordenação. Aí pegamos um empresário em cada estado e uma representante do Grupo Mulheres do Brasil. Aqui em Minas somos Rafael Menin e eu, Rafael Menin da MRV. Então, funcionou super bem, porque nós não teríamos tanta velocidade e tanto sucesso sem a adesão do empresariado, né? Os empresários fazem acontecer, dão velocidade que a gente precisa. Eles têm muito contato, muita vontade de ajudar. Estamos evoluindo super rápido. Pouco mais de um mês nós já conseguimos grandes conquistas. Muita adesão do empresariado, já conseguimos apadrinhar muitas cidades de Minas e temos ainda muito trabalho pela frente, todos juntos, empresariado, instituições, né? Instituições públicas, ONGs, pessoas físicas, mulheres do Brasil, todo mundo junto, como bem disse a Betânia, a sociedade civil atuando unida. Betânia, explica para a gente, na prática, quais as ações que vocês têm feito. Destaca algumas para a gente entender melhor como tem acontecido. Claro, claro. E isso é muito importante, porque cada um que está nos ouvindo, Daniela, pode entrar no movimento e contribuir. E existem várias formas de contribuição, desde a divulgação ao amadrinhamento de cidades, como a Patrícia disse, e também de apoio. A gente precisa de voluntários para ajudar que as ações tenham velocidade. E como nós estamos funcionando, que foi a sua pergunta, nós temos uma ponta do movimento, que é a compra de vacinas. E aqui eu preciso ser muito clara. Não a compra de vacinas para as empresas privadas, mas é de ajudar o governo federal ou as fabricantes no que elas precisarem para dar velocidade ao processo. Nós estamos 100% aderidos ao PNI. Não queremos fazer nenhum movimento que seja fora do Plano Nacional de Imunização. A gente acredita que é dessa forma que nós vamos dar mais velocidade e não teremos aí cidadãos de primeira e segunda classe. Vamos tratar todos os cidadãos brasileiros da mesma forma, com as mesmas premissas. Essa é uma ponta. A outra ponta, que é o processo de vacinação. Na medida em que a vacina chega no Estado e no Estado até os municípios, que são os responsáveis pela vacinação, nós temos um aparato que é necessário para que não haja ruptura no processo de vacinação, para que haja velocidade, que não haja perda, porque cada dia conta, né, Daniela? Um dia que a vacinação não ocorre, nós temos milhares de pessoas infectadas e milhares de pessoas que vão a óbito. Então, cada dia conta. Então, como que nós estamos operando nesse momento? É super bacana. Nós descentralizamos o movimento, conforme a Patrícia disse. Em cada Estado, nós temos um empresário ou empresária e uma mulher do Brasil, como você bem disse, em Minas, a Patrícia e o Rafael Menin. O que que essa dupla faz? Essa dupla monta uma rede de apoio naquele Estado e, a partir de uma pesquisa que foi feita em todos os municípios brasileiros, onde nós mapeamos as necessidades para o processo de vacinação, essa dupla é responsável por articular os recursos com as empresas, articular o processo de vacinação no nível estadual e no nível municipal, de forma a prover aqueles municípios das condições adequadas para que o processo de vacinação ocorra com velocidade, sem perda e sem ruptura. Isso é super bacana. Exemplo concreto, nós temos o Estado do Pará, que foi todo adotado por uma empresa, pela Natura. Nós temos o Estado de Tocantins, que foi todo adotado por uma empresa, a BRK. E nós temos em Minas, como a Patrícia disse, várias empresas mineiras, ou conselhos de Minas, ou amigas de Minas, que estão adotando cidades para que a gente possa ter um processo de vacinação mais eficaz. Detalhe, Patrícia, como é que foi a adesão do governo de Minas junto a vocês? Super bacana e super importante a sua pergunta. O governador Robel Zema foi contactado por nós desde o momento zero do movimento e aderiu de uma forma entusiasmada, abrindo todas as portas e sendo um super parceiro no movimento. Isso nos ajuda, no Estado de Minas Gerais, a ter mais efetividade, a sermos mais ágeis e, de fato, ser uma parceria entre o público e o privado. E o projeto piloto está exatamente na cidade de Nova Lima. Queria que vocês contassem para a gente o que está acontecendo lá. Isso é super legal. Eu vou passar para a parte, mas vou dar só um cenário geral. Nós escolhemos, no movimento em nível nacional, Daniela, que a gente tivesse três pilotos. Um numa cidade grande, escolhemos o Rio de Janeiro, e outros dois em cidades menores com características diferentes. Então, escolhemos Nova Lima, em Minas Gerais, e Maranguape, no Estado do Ceará. Qual que foi o objetivo? Vamos experimentar para que a gente possa escalar para todas as cidades brasileiras com menos erros. É VP. A gente tem de fazer com o avião voando, porque a situação está muito grave. Pathy, você quer dar algum exemplo concreto de Nova Lima? A gente, quando inicia esse trabalho, nós não temos ideia da dimensão dos problemas que as cidades, as UBSs enfrentam. Então, o que o Unidos faz? Ele vai lá na ponta, entender com o seguinte cenário. Chegaram as doses suficientes de vacina. Vocês estão totalmente prontos para aplicar? E aí a gente foi detectando os gargalos, né? Por exemplo, a cidade tinha um veículo com um motorista para fazer a vacinação volante das pessoas acamadas, com algum problema de locomoção, e, na verdade, seriam necessários três veículos com três motoristas. Então, as meninas rapidamente fizeram os contatos, conseguiram a doação desses dois veículos até setembro, através da Localiza, e já conseguiram também os motoristas, e a coisa foi evoluindo e fluindo de uma forma tão bacana que, ao final dessa pesquisa do que realmente precisavam, elas já fecharam parceria com a MRV. E a MRV adotou a cidade de Nova Lima. Foi aí que a gente lançou o modelo Adota uma Cidade, porque deu muito certo em Nova Lima, e nós estamos replicando pelo Estado, e outros Estados gostaram muito do formato, estão replicando também. Que sucesso! A gente vai saber mais sobre esse engajamento dos empresários e também da iniciativa pública. É daqui a pouquinho, no próximo bloco. Unidos pela vacina. Hoje, nós estamos conhecendo esse movimento apartidário que está reunindo forças de entidades públicas e privadas para fazer com que a vacina contra a COVID-19 chegue em cada município desse Brasil. E eu estou aqui com a Betânia e com a Patrícia, que são coordenadoras do Grupo Mulheres do Brasil, que está encabeçando várias organizações que estão juntas nessa luta, né? Betânia, quais empresários e quais instituições podem participar desse movimento? Todas. Todos os empresários. Na verdade, a gente quer buscar todos os brasileiros que queiram ter uma ação protagonista nesse movimento que a vacina chegue mais rapidamente ao braço de cada cidadão. O movimento é da sociedade civil. Que ótimo! A gente vai mostrar agora um exemplo para ilustrar isso, que é o empresário do setor de transportes aqui de Minas Gerais que já se engajou no movimento. Temos como meta ajudar. Não podemos comprar vacina, mas ajudar os municípios, os pequenos municípios principalmente, com insumos, com mão de obra, com serviços, insumos como algodão, jaleco, seringa, refrigeradores para poder guardar as vacinas. E a Patrus, junto com vários empresários aqui de Minas Gerais, apadrinhou várias cidades. No caso nosso, nós apadrinhamos a cidade de Contagem, porque é a nossa matriz, a cidade de Nova Serrana e a cidade de Vinópolis, onde a Patrus Transportes também tem filial. Eu acho também que uma das coisas mais importantes do movimento é tentar conscientizar a população que é muito importante que todos se vacinem e que a gente consiga, temos uma meta também de até 30 de setembro estarmos com a população brasileira toda vacinada ou 90% dela. Porque aí sim, com todos os vacinados, eu tenho certeza que nós vamos passar por essa pandemia e esses todos os problemas que o Covid trouxe, eu acho que a gente pode começar a sonhar e voltar a ter uma vida normal. Agora nós vamos ver uma iniciativa pública que literalmente está energizando o Movimento Unidos pela Vacina. Na CEMIC, nós estamos convencidos de que a luta contra o Covid passa pelo esforço individual de cada pessoa, mantendo o distanciamento, fazendo uso de máscaras e higienização das mãos. Mas também sabemos a contribuição que a nossa empresa pode dar nesse momento. Por isso, nós estamos atuando junto aos 774 municípios em que possuímos a concessão do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica para oferecer, além da manutenção do fornecimento de energia elétrica, algo que é vital nos dias de hoje, mas também no processo de comunicação com a população, na questão relativa logística e na questão relativa ao suprimido de material. Então, a gente está trabalhando dessa forma para que juntos nós possamos aumentar o número de vacinados e assim vencermos a pandemia. Patrícia, como tem sido essa adesão aqui em Minas Gerais? A gente mostrou dois exemplos, um público e um privado. Você percebe que todos os segmentos estão abraçando essa causa? Todos os segmentos. Nós estamos muito positivamente surpresas e as pessoas chegam com muitas perguntas do tipo Ah, minha empresa é pequenininha, o que eu posso fazer? É como bem disse a Betânia, não tem tamanho. Nós somos cidadãos, nós precisamos nos engajar. Eu tenho dois rapazes em casa que perguntaram como que eu posso ajudar a mãe. Pode postar na rede social, chama seus amigos, divulguem bastante o movimento. Então, assim, o empresariado mineiro é muito solidário, todos têm como contribuir, às vezes contribuem só indicando outras pessoas que possam fazer alguma coisa, alguma necessidade específica que a gente tenha, mas todo mundo consegue ajudar de alguma forma. Sempre. Não tem ninguém ali que fica sem trabalho. Trabalho a gente tem muito. O filho da Betânia mesmo aí é um empreendedor jovem, está conosco, está ajudando, começando o empreendimento dele, mas está firme e forte conosco, ajudando em tudo que ele pode. Temos aí as grandes empresas, como a MRV, a CEMIG, as transportadoras, temos grandes empresas de logística envolvidas, então todo mundo pode ajudar. O movimento é de todos, para todos e precisamos de todos. Eu acho que vale a pena, Daniela, fazer uma chamada especial para os jovens. A Patrícia tem os jovens em casa que têm participado, eu tenho também Guilherme, que está ajudando através da startup que está montando o Book Office, tem uma filha, Luísa, que faz parte do grupo Meninas do Brasil, que também a gente precisa das jovens engajadas nesse processo e nós estamos com uma campanha exatamente nesse momento em fase final para a mobilização dos jovens, porque os jovens precisam de estar mobilizados para esse momento tão difícil que a gente vive na sociedade brasileira. Então fica aqui um convite para os jovens, meninos e meninas para se engajarem nesse movimento. Bethânia e Patrícia, eu queria que vocês deixassem aqui os endereços eletrônicos para quem quiser participar e saber mais sobre o Unidos pela Vacina. O melhor caminho primeiro é o site www.unidospelavacina.org.br Para o Estado de Minas nós temos o e-mail que é o mg arroba unidospelavacina.org.br E lá no Instagram nós temos em tempo real tudo que vem acontecendo que é o arroba unidospelavacina.com.br nós temos lá no link da bio várias informações importantes, material de divulgação que são abertos para a sociedade para divulgação em todos os canais e redes pessoais. Está ótimo, maravilha. E para encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente, Bethânia, quais são as perspectivas? O que a gente pode esperar dessa ação conjunta? Daniela, o que a gente busca com essa ação conjunta e ela será possível e viável se toda a sociedade civil se engajar é que nós tenhamos todos os brasileiros vacinados até setembro deste ano. Como eu disse, meta super ousada, nesse meio tempo até lá temos de ter a responsabilidade do distanciamento social, da uso da máscara, enfim, todos os cuidados que os médicos estão ficando roucos de tanto nos alertar e que nós, enquanto sociedade, precisamos acatar. A gente tem uma esperança enorme que esse movimento seja uma cidad para que a sociedade civil assuma o seu papel como protagonista do seu próprio país, do seu próprio estado, da sua própria cidade. Portanto, a gente tem uma esperança enorme de transformação da sociedade e uma esperança enorme de contribuir para que esse sofrimento tão dramático das pessoas, das famílias, das empresas, da sociedade possa ser minimizado com a chegada e com o processo de vacinação bastante eficaz. E quando eu falo em esperança, Daniela, é uma esperança do verbo esperançar e não de ficar esperando que alguém faça por você. Vem junto para que a gente possa fazer junto essa meta tão ousada de vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Bethânia e Patrícia, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso! Estamos juntas, unidos pela vacina. E para vocês que estão aí assistindo a gente, obrigada pela companhia e fiquem ligadas nas nossas redes sociais que a gente vai daqui a pouco fazer outro programa sobre os voluntários desse projeto. Eu fico por aqui e vocês, até que a vacina chegue a cada um, fiquem em casa e cuidem. Tchau! 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 Obrigado.